ah caiu de novo marcelo que que foi davi vídeo cacetada e lá vai ele tá tão molinho vamos trilheiro a davi muito bom é ué ué deu treta deu treta o trilheiro caiu o trilheiro caiu em tebas e o trilheiro saiu rolando ó davi arrancou as rodinhas da bicicleta aí já vai ó de tebas para o mundo e desceu três anos cinco anos e ele gosta muito do hulk é que você gosta e agora davi vira pra vira pra cá vira de costa deixa eu ver o short como é que tá olha só olha estamos aqui hoje segunda-feira de carnaval de 2018 e o davi que acabou de completar três anos vai descer de bicicleta sem rodinha já fazendo trilha vai embora davi ué deu a volta vamos subir para lá vai davi sabuca ela morra abaixo bora davi vamos para a poça de lama tô aqui hoje com davi fazendo uma trilha e tá brabo a situação olha a bike dele como é que já tá e o short davi como é que já tá pra alegria pra alegria da mamãe 10 e deixa eu mostrar o short de trilha dele olha olha como é que a mamãe vai adorar hum hum eu não sou minha roupa fazendo trilha vira moto bora 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 é se reto davi ai abra as pernas e deixa aí que tocou davi muito bom! ué ué! deu treta! o trilheiro caiu o trilheiro caiu em tebas e o trilheiro saiu rolando como é que faz quando cai? casca fora vamos, sobe o morro de novo, Davi acelera o trilheiro caiu coitadinho do trilheiro caiu, rolou na lama olha só, coitado do trilheiro né gente não, Davi, sobe o morro empurrando não vai rolar de novo ah, meu Deus o trilheiro caiu em tebas se ralou todo caiu na lama e agora tá todo sujo vai ter que botar ele dentro da máquina de lavar e botar pra bater e enxaguar uuuh olha que trilheiro bom ele nem cai ah, coitado do trilheiro gente olha lá o Joaquim vamos descer o morro Joaquim vai bota pra descer o morro Marcelo aqui ó, tem um morrinho aqui ó aí ó vai Davi, sabuca vamos lá vem não pode cair ah, caiu Marcelo olha que tão molinho esse trilheiro tá tão molinho vamos trilheiro ah, menino tu gostou né vamos de novo vai Joaquim descendo a rampa de teba e parou pra ver a manga e agora vai o Davi vai Davi tenta pedalar não Davi abre as pernas e vai embora ih, cuidado pra não cair hein Davi é danado pra cair ah, que tombaço hein Davi que tombaço foi de cara na lama ajuda ajuda pra que? ah, que ajudinho hein e lá vem o Davi e lá vem o Davi chegou na poça agora é a parte braba da trilha ué, mas que trilheiro é esse que ajuda? toda hora e agora Davi? ó, já tá no grau hein Davi como é que sai daí Davi? muito bom hein Lucas já deu assim não é? é tá, tá de parabéns hein Lucas já deu assim não ai, o Lucas não sabe fazer isso não? sim vai lá de cima de novo valeu, foi ótima descida vai descer do morro vai lá próxima viagem olha lá força Davi de novo? vamos lá pra cima do morro ó que trilheiro hein ajuda ajuda que que foi Davi? vídeo cacetada? que que foi Davi? ai 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 vai perder o prêmio ai 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 vai perder o prêmio Nossa senhora. E o vai ganhar a corrida. Ajuda. Vamos, trilheiro. Ajuda. 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 Ah, também? Vai. Vai levar lá pra cima. Vai. E lá vai ele. Ah, tá tão molinho. Caiu de novo? Ah, caiu. Se estaporou. Tem que descer firme, hein? Ih, mas tá firme igual o estaca no brejo, hein? Eu acho. Ajuda. Que molinho, hein? E lá e o morro. Caiu do morro. E daí? Nossa, quantas caídas, hein? Só cai pra um lado também, né? Prender e cair pro outro. Tá meio enrolado, hein, Davi? Isso é bom. Ah, deu tempo até de consertar o banco, hein? Vamos levar lá pro morro. Olha, estamos aqui hoje, segunda-feira de carnaval de 2018. E o Davi, que acabou de completar três anos, vai descer de bicicleta, sem rodinha, já fazendo trilha. E foi ele. E desceu. Três anos, cinco anos. E ele gosta muito do Hulk. É do Hulk, Davi? O Hulk, o Hulk, o Batman, mas quem? Do Papai Noel? O Papai Noel, não. Por quê? É bundudo. O que é isso? Papai Noel, é feio. É? É. Coitado do Papai Noel. Ele tem a barriga bonitinha, né? Não, aí dá feio. Tadinho do Papai Noel. Ele é bonzinho, né? Ele é barrigão. Tem barrigão? Sim. Coitado do Papai Noel. Vai, desce lá, sabuca. Dá tchau pra mim, Davi. Ah, tu não quer nada, né? Ó, malandro. E lá foi o Davi. Desceu direto a trilha. Aí já não desceu mais. Aí ele agarrou, porque ele gosta mesmo, é do Chapolin Colorado. Né, Davi? Gosta de quem? O Tais. Ah, o Lucas? Sim. Então tá, beleza. Valeu. Bons treinos hoje, hein? Abraço. Até mais. Fui. Aí ele agarrou 10 minutos, sim. A carteira na aberta, tem que andar ou tem nada. Davi arrancou as rodinhas da bicicleta aí e já vai, ó. De Tebas para o mundo. Olha, tá fazendo trilha, gente. Vai, Davi. Vai correndo aqui, ó. Trilheira, hein? Vamos, 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 vamos. Água correndo lá, ó. Quem ensinou esse negócio de fazer trilha, Davi? Caramba, esse trilheiro tá atoladaço aí na água, hein? E agora, Davi? Vira pra cá, vira de costa. Deixa eu ver o short, como é que tá? Olha só. Tá lindão, hein? Criança sendo criança. O Lucas que fechou pra água não ir embora. Pra fazer um poço maior. Eu que fechei muito. Trilheiro, hein? A mais poça. Mais poça. A mais poça. Que lambança, hein, Davi? Como é que eu vou fazer mais, Davi? Ali, já tá vazando. Olha. Olha esse trilheiro, olha. Ó o trilheiro. É, dois arteiros. Dá o grau. Quase sentou na poça, hein? O que aconteceu, Davi? Hum? O que aconteceu? Você tava brincando ali na lama, tão bonito. E o que que houve? Sujou. É? Sujou um pouquinho? Meu amor. O que que tem dentro da tua bota, hein? Tem mosquito. Tem mosquito? Joga fora aí, ó. Vira ela, hein? Já virou, meu. A outra? A outra não tem, não. Não? Não. Hum, que menino caidor, hein? Tu caiu dentro da poça, Davi? Sim. Que banana, hein? Que banana. Não. Ai, que banana. Outro banana. Hum... É só ele, né? E foi ele. E desceu. 3 anos, 5 anos, e ele gosta muito do Hulk. É do Hulk, Davi? De quem que você... De quem que você gosta? O Hulk, o Batman, o Batman, mas quem? Do Papai Noel. Papai Noel, não. Por quê? Ele é bundoso. Que isso? Papai na Peia. É? É. Coitado do Papai Noel. Ele tem a barriga bonitinha, né? Não. Aí da Peia. Tadinho do Papai Noel. Ele é bonzinho, né? Ele é barrigão. Tem barrigão? Sim. Coitado do Papai Noel. Vai, desce lá, sabuca. Dá tchau pra mim, Davi. Ah, tu não quer nada, né, ó, malandro? Tchau. 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 Tchau.